Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que 100%, acabei de passar um cafezinho aqui, cabuloso, tá? Acordei de manhãzinha aqui pra organizar as coisas tudo certinho, deixar vocês antenados de todas as notícias aí do mundo gamer. E é o seguinte, mano. O ex-diretor do God of War, David Jaffe, tá confiante de que God of War Ragnarok vai chegar tanto no PlayStation 5 como no PlayStation 4. Será que isso aí é verdade, hein, mano? Será que pode realmente acontecer isso? Eu, sinceramente, sempre acreditava nessa parada aí, tá, mano? Até porque eu acho que se o God of War, o Ragnarok, chegar no PlayStation 4, o console vai fechar com chave de ouro, velho. Eu acho que vai ser, né, um ótimo lançamento pro console, até porque a Sony vai lucrar com ambos eles, tanto no PlayStation 5 como no PlayStation 4. Então isso vai ser muito bom. Pra quem não sabe, galera, esse David Jaffe é nada mais, nada menos que o criador do God of War 1 e do God of War 2 também, tá? Que foi lançado lá em 2007. Cês lembram, né, mano? Desde então ele vem trabalhando na série do God of War, né? Fazendo projetos incríveis dentro do jogo. Então isso é muito bom, tá? Inclusive, galera, o lançamento do God of War, né, que lançou em 2018, ele teve envolvimentos também, tá? E embora ele não tenha, assim, uma... Não que não tenha uma experiência, mas ele não tenha um envolvimento direto nesse Ragnarok, ele sabe muita coisa do que tá por trás do jogo. Afinal de contas, o cara é o criador do jogo. Então, assim, eu acredito que todas as produções, tudo que venha a ser criado através desse novo jogo, ele tem que ficar sabendo, ele tem que ficar por dentro, né? Alguma coisa do tipo, tá? Não que ele tenha necessariamente, mas ele vai ficar sabendo. God of War, pra quem não sabe, aquele de 2018, ele foi lançado com umas críticas muito da hora, tá? Críticas excelentes. Tem nem o que falar, né, mano? Um jogaço, uma narrativa fenomenal. Eu, assim, fiquei meio, assim, cético com a questão do jogo chegar no mundo nórdico, sem ter uma transição de história, assim, realmente convincente, né? A gente sabe que o God of War, ele terminou lá atrás, né? E, tipo assim, no 3, né? Mas, tipo assim, você fica pensando, véi, mas não tem muito o que acontecer mais, né? Não tem muito pra onde ir. E, na verdade, tem muito mais oferecido do que a gente imaginava, certo? E é o seguinte, mano, o lançamento do Cyberpunk, tem muita gente, né? Que ficou, nossa, véi, decepcionado. Inclusive, eu fiquei muito decepcionado, tá? Essa questão de lançar o jogo em cross-gen aí, que é Playstation 4 e Playstation 5, né? Ou, no caso, Xbox One e Xbox Series X. Tem muita gente que fica meio receosa com isso, né? Principalmente o Cyberpunk veio pra ensinar a gente sobre isso. O Cyberpunk, ele não é um jogo ruim, tá? Ele não é um jogo que ele merece estar na lista dos piores jogos. Não é, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. É errado a gente afirmar isso. Agora, é certo a gente afirmar que o jogo não deveria ser lançado pros consoles base. Isso aí é sem dúvida. Se ele não fosse lançado pros consoles base, eu acredito que, assim, não só o hype, né? Como a jogabilidade, o que o povo já esperava, ia ser, né? Ia condizer com aquilo que todo mundo esperava do lançamento. No caso do God of War aqui, eu, sinceramente, duvido demais que o jogo venha a ser quebrado por lançar uma geração passada. Até porque vocês viram que o God of War em 2018, mano, o jogo saiu muito bonito. Nossa, saiu extraordinário, tá? Em qualquer Playstation 4, seja ele base, slim ou pro. Então, assim, eu acredito que o jogo vai ser sensacional, tá? A Santa Mônica não vacila nisso aí. E a gente tá falando aqui de jogo exclusivo, principalmente da Sony. Assim, a Sony capricha muito nas produções exclusivas. A gente sabe disso. Tem um alto investimento ali. O negócio é bem cabuloso, tá? Tanto que a Sony, ela perde, assim, não que ela perde, mas ela não ganha lucros com venda de consoles. Ela ganha lucros com venda de produções exclusivas, tá? Que é uma coisa que gera uma grana muito alta pra ela, certo? E assim, mano, é um alívio, né? Se isso realmente for verdade, tá? O criador do God of War 1, do God of War 2 e envolvido também, né? Na criação do God of War 2018. Assim, ele tá falando que o jogo é certeza que vai chegar no Playstation 4 e no Playstation 5. Eu espero muito que o jogo chegue, né? Totalmente bonito, chique e bacana. Eu acredito que nem vai ter problema. A Sony, ela otimiza bem os jogos, principalmente exclusivos e principalmente God of War, que já tem um histórico muito, assim, positivo pra franquia. Então, eu não acho que eles vão fazer cagada numa coisa tão grande assim, beleza? Então, é isso, jovens. Vamos ver o que que nos aguarda mais pra frente, né, mano? Se isso vai ser verdade, se isso vai ser mentira. Eu, sinceramente, o que que eu acho? Eu acredito que vai ser verdade, galera. Até porque o Horizon Forbidden West, né, e o Spider-Man Miles Morales, eles saíram pro Playstation 4, mano. Eles vão sair, né, no caso o Horizon, ele vai sair pro Playstation 4 também. Então, eu acredito bastante que o God of War vai chegar no Playstation 4 também, tá? A Sony vai ganhar muita grana com isso aí, velho. Ela vai vender tanto no 5 como no 4, então vai ser muito bom pra ela, né? Vai ser muito bom pra não só abrir uma nova geração, como também encerrar uma geração passada, que é o caso do Playstation 4. Então, eu acho que vai ser muito, muito bom, certo? Qualquer informação, né, qualquer atualização sobre isso eu vou compartilhar com vocês. E é isso, mano. God of War Ragnarok, né, que não é um nome, um subnome oficial ainda, mas a gente, né, subtitula ele como Ragnarok. Por quê? Porque vai ser o Ragnarok. Vai ser focado naquela guerra, né, do fim dar do mundo nórdico, né, onde um monte de deuses nórdicos ali vai morrer. Vai ser uma coisa muito louca, tá, mano? Inclusive, tem algumas notícias, né, sobre um Kratos mais assim, opressor, tá ligado? Nesse God of War de 2018, galera, ele tá um Kratos mais pacífico, um Kratos que precisa ensinar a base da sobrevivência pro Atreus, né, mano? Ele precisa ali direcionar o Atreus nas coisas que ele vai enfrentar no futuro, entendeu? E agora, assim, nesse Ragnarok, né, nesse suposto Ragnarok, o negócio vai ser mais cabuloso. Já é a guerra das guerras do mundo nórdico, tá ligado? Então, assim, ambos agora vão precisar lutar pela sobrevivência. Pode ser que a gente veja aí também um Atreus adulto, né, ou até mais assim, jovem. É, o negócio vai ser muito interessante, tá? Fiquei muito feliz com essa informação, tá? Inclusive, o Gene Ryan, né, que é o cabeça, praticamente, da Playstation, ele disse ao Telegraph, né, em novembro, né, e foi questionado sobre o God of War chegar na geração cruzada aí, né, no Playstation 4 e no Playstation 5. E ele se recusou a responder sobre isso. Eu acredito que a recusa dessa resposta, galera, é o seguinte, ele quer lançar o jogo no Playstation 5, mas ele não quer falar que vai chegar no Playstation 4, por quê? Porque muita gente deixaria de comprar um Playstation 5, entendeu? Sabendo que pode jogar o God of War Ragnarok, né, que é um exclusivo que faz você facilmente comprar um console da Sony, é... comprar o Playstation 5. Então, assim, eu acho que eles vão segurar um pouco essa questão, certo? Assim, é... ele vai ser lançado no Playstation 4? Então, assim, eu acho que, né, o cara vai recusar mesmo a responder, mano. Acho que não tem nem por que ele responder, ele vai ficar quietinho, ficar na maciota. Pode acontecer do seguinte, o God of War Ragnarok chegar no Playstation 5 e depois de um tempinho ele sair pro Playstation 4, algo que eu acho que não faz sentido, né? Primeiramente a gente tinha que ver ele no Playstation 4, depois no Playstation 5. Mas, assim, tô muito ansioso, mano, né, tô otimista. Sobre isso aí. E um detalhe extremamente importante é que o Jim Ryan, né, ele disse que o Playstation 4 vai ter suporte a jogos, né, vai ser lançado jogos nele até 2022, 2023, ali, pelo menos, tá? Mas eu fico meio cético com isso também, porque a gente sabe que Demon's Souls não saiu no Playstation 4 e o Ratchet Clank Rift Apart não saiu no Playstation 4 também. Então, vamos esperar, né? Vamos ver o que vai dar, qualquer atualização informa aí pra vocês, beleza? Se gostou do vídeo, já senta o tapão aí no like, beleza? E já se inscreve no canal também pra você não perder nenhuma novidade por aqui. E, pelo que parece, God of War Ragnarok vai chegar no Playstation 4. O negócio é... vai ser da hora demais, hein, mano? Tamo junto, galera. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto